Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar e como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago resenha de novidade resenha de lançamento bafônico da MyFuse o SOS da MyFuse tem um produto que eu particularmente amo tem vídeo citando ele aqui no canal na verdade aqui no canal tem várias resenhas de MyFuse tem vídeo de tratamento pós-química ao qual você tem esse produto aqui só que a linha agora expandiu, a linha cresceu diz leve barulhos aleatórios, a vizinha acabou de ligar o som fechando e tal calor que vocês não tem noção nessa cidade enfim amores, como eu estava falando anteriormente a família SOS cresceu, certo? a marca já tinha a máscara, certo? bafônica, que é uma máscara auto-reconstrução anti-emborrachamento, certo? tem tanto essa versão aqui de 300ml quanto a versão maior de litro e agora temos shampoo e condicionador gente, é babado, shampoo e condicionador de 300ml shampoo, não liberado low pool condicionador e máscara liberada para quem faz a técnica low pool uma linha de reconstrução, certo? pré e pós-química para você que Dênia, eu estou querendo fazer uma química no meu cabelo quero deixar o meu cabelo preparado para passar por esse processo químico por esse procedimento essa linha para você e para você restaurar o cabelo pós-química é uma linha super hiper-mega indicada mas antes de continuar com o vídeo antes de continuar com a resenha tá chegando aqui no canal, faz o que? se inscreve e ativa as notificações porque sempre que eu postar novos vídeos o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal é sempre o vídeo bafônico, é sempre o vídeo do Abalo quer ficar mais pertinho de mim me segue no Instagram arroba Denison Diamond já chega sentando o dedo no like do amor para fortalecer a nossa amizade comenta aqui abaixo compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas em todas as suas redes sociais e eu ficarei extremamente agradecido se embora roda a vinheta dn onde comprar onde adquirir os produtos MyFuse aqui no blog de informações vai estar o link, certo? para a compra assim que vocês clicarem automaticamente vocês serão direcionados para a página da loja lembra-se que nas compras a partir de R$99,90 a partir de R$100 você tem frete grátis e a MyFuse é aquela marca toda trabalhada a marca possui duas sedes de distribuição uma que atende Norte e Nordeste outra que atende Sul e Sudeste para o frete não ficar caro e você recebeu seu produto mais rápido beleza? todo este mês de novembro que eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2020 acaba 2020 mas enfim todo este mês de novembro no site tem muitos produtos com precios assim show de bola linhas com preços com descontos assim bafônicos então corre aqui na bolsa de informações vai estar o link, beleza? então assim que você terminar de assistir essa resenha clique aqui no link abaixo e confere os preços bafos e com a proposta real oficial dessa linha como eu já falei anteriormente é uma linha anti-emborrachamento uma linha de reconstrução porém os produtos MyFuse conta com o Reparage que é um mix de ativo reparador para os cabelos encontramos também a Luna Matrix que tem um alto poder de reparação e tratamento e o óleo de argã além de outros ativos que encontramos na linha como proteína hidronizada do arroz panthenol ácido glutâmico glicerina entre outros ativos bafônicos amores, desde que eu recebi essa linha que eu vim testando para trazer uma resenha para vocês com bastante propriedade o shampoo gente o shampoo ele tem uma textura mais fluida tá? e ele é um shampoo perolado certo? um shampoo branco perolado fluido o shampoo o condicionador e a máscara possuem o mesmo pH que é um pH super baixo que varia de 3,5 a 4 para um shampoo esse pH é maravilhoso porque vai fazer uma limpeza eficaz certo? sem arregaçar a cutícula do teu fio sem danificar o teu cabelo e para um cabelo que tá danificado para cabelos que foram processados por químicas que estão fragilizados o pH desse produto é excelente porque vai fazer a limpeza dos fios como esse shampoo ele já é rico certo? rico em ativos de reconstrução vai já começar ali o processo de tratamento não resseca os fios eu já sinto que meu cabelo já fica mais encorpado como esse shampoo aqui é um shampoo bafônico o cheiro de toda a linha gente é um cheiro de melão tá? aquele cheiro que você não sabe identificar se é melão banana jaca e tudo de fruta e morango não sei é aquele cheiro de salada de fruta babadeira, tá? como eu falei pra vocês olha a textura, tá? tem uma textura bem fluide fluide textura bafônica e eu comecei todo o tratamento hoje lavando meu cabelo por duas vezes com o shampoo a primeira vez eu fiz no banho como eu sempre faço e a segunda vez eu fiz aqui juntinho com vocês assim que você aplica o shampoo no couro cabeludo molhado e vai massageando já vai formando aquela espuma bem cremosa então é só você massagear com as pontas dos dedos bem o couro cabeludo pra retirar a sujividade do couro e a espuma cremosa você vai massageando delicadamente nos fios após lavar o cabelo com o shampoo que eu fiz enxaguei certo? todo o cabelo retirei o excesso da água com a toalha e vim aplicando a máscara a máscara ela possui textura de teia pra cabelos super hiper mega fragilizados danificados principalmente pra quem tá com o cabelo emborrachado essa textura super facilita no ato da aplicação certo? além dos principais ativos que é o Hip Rage luna matrix e óleo de argã na composição do SOS também encontramos a queratina hidrolisada carbocisteína que vem com ação de reconstrução após de contas a carbocisteína é uma proteína certo? proteína do arroz hidrolisada encontramos também o óleo de palma que já ajuda a nutrir os fios doando a molinência pros cabelos ácido cítrico outros aminoácidos e também o colágeno hidrolisado que atua na reparação dos cabelos a formulação tanto da máscara quanto do condicionador são bem parecidas a diferença que eu observo aqui é que na máscara encontramos o óleo de palma e no condicionador encontramos o óleo de coco porém o mix de aminoácidos as proteínas inclusive o colágeno encontramos em ambas as fórmulas são produtos muito bacanas o que diferencia também é a textura a máscara ela tem a textura de T essa é aquela texturinha que você faz assim e vai esticando mais elástica já o condicionador possui uma textura de creminho mesmo tá? porém é uma textura muito, muito emoliente outro ponto bacana é que o tempo de ação deste produto é de apenas 3 minutos certo? 3 minutinhos agiu você enxágua quando eu enxágua a máscara eu sinto que o meu cabelo ele tá bem emoliente e ao mesmo tempo encorpado sabe quando o cabelo você toca na arte capilar você sente a arte capilar grossa encorpada porém não é aquele grosso rígido que parece que se você fazer assim vai quebrar não o cabelo tá emoliente porém a textura tá mais encorpada isso é muito importante após o enxágue da máscara eu apliquei o condicionador o cabelo tava com essa textura emoliente e o condicionador só multiplicou só aumentou o efeito de emoliência dos fios deixei por 3 minutinhos e enxaguei condicionador enxaguado eu apliquei o meu termoprotetor certo? mais liso da MyFuse e confiram como ficou o meu cabelo então meus amores voltei aqui com o meu cabelo certo? batido ou secador após certo? enxaguar o condicionador crianças me estão na rua relevem após enxaguar o condicionador galo eu tirei bem até essa água com a toalha apliquei o meu spray finish certo? da MyFuse da linha mais liso aqui no canal tem resenha completa certo? dessa linha aqui que eu amo e esse spray aqui ele é babado ele possui proteção térmica e ajuda o cabelo a ficar mais lisinho gente cabelo super hiper mega macio tá? é babado porque é uma linha de reconstrução porém não deixa o cabelo pesado aquele cabelo duro que se bater no seu olho vai furar vai cegar você não o cabelo realmente fica mais resistente a fibra capilar fica mais resistente o cabelo fica encorpado porém ao mesmo tempo tá macio e sedoso gente eu faço assim eu sinto um peso de cabelo mais encorpado dele eu preciso de uma máscara que vai ajudar a encorpar meu cabelo essa linha aqui é pra você toda a linha tá babado então se você fez química recente no seu cabelo seja ela qual for essa linha vai super hiper mega te auxiliar com essa questão gente meu cabelo eu toco assim eu sinto o cabelo pesado repetido não pesado de olho sim pesado de tratamento parece que duplicou sabe os fios parece que eu tenho mais fios na minha cabeça um tecido fino um pouco mais caro aquele tecido sabe aquela seda francesa pois é querida mais fios mais fios é isso é babado amores e este aqui é o efeito do meu cabelo gente cabelo tá super hiper mega encorpado e ao mesmo tempo eu sinto que o cabelo tá macio tá é aquele efeito de cabelo macio brilhante sem fris e ao mesmo tempo com um toque de reparação tá o cheirinho docinho fica nos fios aquela fragrância adocicada sem grudar no burbulós né babado mas gente este aqui é o efeito é o efeito de um cabelo super hiper mega reparado restaurado com brilho tá gente é babado é babado confusão e gritaria na pracinha super indico essa linha pra você sem contar que é uma linha extremamente multifuncional que vai atuar tanto na reparação pré e pós química uma dica bacana pra você que já faz uso de química já faz uso de alisamento no seu cabelo por exemplo vai fazer um alisamento alcalino ou uma progressiva faz o retoque aplica a química só na raiz comprimento e pontas aplica o SOS isso vai ajudar o que? a ascapilar fortalecer e pra quem também possui tendência a ficar com as pontas finas esse produto vai auxiliar nesse processo de proteção pra você não estar sobrecarregando suas pontas então você aplica a química no cabelo comprimento e pontas aplica a máscara SOS da MyFills que o teu sucesso está garantido então meus amores é isso espero que vocês tenham gostado dessa resenha rapidinha qualquer dúvida sobre os produtos comentem aqui abaixo não esqueçam que o link pra compra está aqui no box de informações então é babado se você já testou essa linha comenta aqui abaixo qual foi a performance no seu cabelo a sua experiência é super, hiper, mega importante e meus amores eu vou ficando por aqui beijo enorme fique com Deus tchau até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto